E aí pessoal, Atilio falando! Você conhece a função Home Theater dentro do aplicativo Alexa? É uma função que permite você interligar o seu dispositivo Fire TV com um dos dispositivos Echo da Amazon, dando assim um baita upgrade na parte de som, mas vai muito além disso. Além da melhoria na qualidade de som, você também vai ter comando de voz do Fire TV através dos dispositivos Echo. E eu vou mostrar em detalhes para vocês neste vídeo como configurar e algumas dicas muito importantes para que isto funcione bem. Mas antes de começar o vídeo, vamos fazer aquele convite de sempre, que é aprender tudo sobre Alexa e dispositivos de casa inteligente, se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Mas chega de ficar falando, vamos começar o vídeo aqui. Vamos lá? Como dito na abertura, neste vídeo eu vou explicar para vocês a função Home Theater, que é uma das três funções de áudio dentro do sistema Alexa. Nós temos lá o grupo multiambientes, que é aquele que você interliga os dispositivos Echo que estão em diferentes cômodos para criar um som pela casa inteira. Temos a função Par estéreo, que é aquela que você interliga dois Echos no mesmo cômodo para fazer a divisão dos canais direito e esquerdo, dando um upgrade na parte do som. E temos a função Home Theater, que é a que você vai interligar o Fire TV com um dos dispositivos Echo, que é o tema deste vídeo. Mas esta função Home Theater tem algumas particularidades muito importantes que têm que ser observadas. E antes de mostrar a configuração e o funcionamento em si, deixa eu passar rapidinho alguns pontos para vocês. Vamos começar falando pelos Fire TVs. Todos os modelos que são comercializados aqui no Brasil, e até onde eu sei, todos os modelos de Fire TV permitem o fechamento da função Home Theater. Mas tem algumas particularidades aqui. O modelo mais barato sendo vendido atualmente, que é o Fire TV Stick Lite, na parte de som, ele vai apenas liberar o som Dolby por recodificação. Ele não vai conseguir ativar o Dolby Atmos, que é o supra-sumo da parte do som no fechamento Home Theater. Na parte de imagens vai funcionar tranquilamente. Aí temos as duas outras versões, a Full HD, que eu chamo assim, mas é o Fire TV Stick, e a versão 4K. Essas duas aqui vão liberar a parte de imagem normalmente, mas vão liberar também o Dolby Atmos. Diferença entre os dois no fechamento do Home Theater. O 4K vai liberar também, ele tem nativamente o Dolby Vision, então na parte de imagem ele vai se sobressair. Ele é um aparelho em 4K, enquanto este daqui, que é o Fire TV Stick, ele é apenas Full HD. Por isso, na minha opinião, a melhor opção para fazer o fechamento de Home Theater, é sem sombra de dúvidas o Fire TV 4K, pois ele possui um hardware mais potente. Então o sincronismo vai ser um pouco melhor e ele vai liberar a função do Dolby Atmos também, que é uma excelente opção, mas eu já vou explicar ela, tá? Uma coisa muito importante, as televisões com Alexa Build-in ou até outros dispositivos que tiverem Alexa Build-in não vão conseguir fazer parte desse sistema, apenas os dispositivos Fire TV. E no fechamento do Home Theater, se de um lado temos o Fire TV transmitindo o som e a imagem, do outro, nós temos o Echo, que vai fazer a parte da saída de som, que é a grande pegada do fechamento do Home Theater. Todos os modelos que são tipo alto-falante vão conseguir fazer o fechamento de Home Theater, ou seja, Echo Pop, Echo Dot 3ª, 4ª, 5ª geração, Echo 4ª geração e o Echo Studio. Os modelos com tela da linha Show não fecham o Home Theater. E aqui vai uma dica importante. Os dispositivos Pop e Dot, seja ele qualquer a versão que for, eles são dispositivos que possuem apenas um alto-falante, então eles não possuem nativamente o som estéreo. E dependendo da televisão que você tiver, pode ser que não compense fechar o Home Theater com apenas um dos dispositivos, Pop ou Dot. Com o Echo 4ª geração e com o Studio, aí já não tem a menor dúvida que pode valer a pena. A melhoria na qualidade de som vai ser significativa. Mas tem uma particularidade. Esses dispositivos aqui permitem o fechamento do par estéreo. Então se você tiver dois dispositivos Pop ou dois dispositivos Dot e criar o par estéreo, aí você consegue fechar com o Home Theater junto com o Fire. Aí começa a valer a pena sim na parte de som. Os dispositivos Pop e Dot eles vão liberar apenas o som Dolby recodificado, ou seja, vai ser um som nível estéreo. No Echo 4ª geração, nós já teremos a função Dolby Audio, que será um som Surround. E no Echo Studio, nós teremos o Dolby Atmos, que é o supra-sumo na parte de som. Não entendeu direito qual que é a diferença? Vou rodar um videozinho aqui para vocês. Na parte do som estéreo, o som vem de dois pontos, então ele fica com dois pontos lá. Estéreo, como diz o nome. No som Dolby Audio, ele já ativa o Surround, fazendo aí a propagação do som no ambiente, como se tivessem diversos pontos espalhados pelo cômodo. No som Dolby Atmos, aí já é um som de imersão. Ele já é um som aí muito, muito legal, e é uma das tecnologias mais altas na parte de som. Mas um ponto muito importante, principalmente na parte do Dolby Atmos, o aplicativo de streaming e o filme que você vai estar rodando, assistindo, precisa ter a tecnologia Dolby Atmos. Ele tem que ter sido gravado com a tecnologia Dolby Atmos. Senão, ela não vai funcionar. Aí ele vai reproduzir mesmo o Echo Studio, fechando no Dolby Audio. Já falamos dos fires, falamos dos ecos. Agora eu vou passar alguns pontos muito importantes, os macetes para vocês, para que a função Home Theater funcione bem. E já vamos ir lá para a sala, para mostrar a configuração para vocês. O primeiro dos pontos é que, tanto o Fire quanto o Echo, precisam estar na mesma conta de usuário Amazon. Pois, do contrário, nem vai habilitar para você fazer o fechamento dentro do aplicativo. A segunda dica, e a principal de todas, a rede Wi-Fi tem que ser boa. O vínculo no Home Theater entre o Fire e o Echo é estabelecido através da rede Wi-Fi. Não estou falando de velocidade de internet, tá? Não importa se você tem aí uma internet de 800 Mega, por exemplo. Se o sinal de Wi-Fi não estiver forte e estável no local da instalação do Home Theater, vai ter problemas, ou de delay, ou do som ficar pipocando. E outra coisa também muito importante, para que eles ativem, ambos precisam estar na mesma frequência. Não pode um dispositivo estar no 2.4 GHz, na rede 2.4, e o outro na 5 GHz. Ambos precisam estar na mesma. Se não estiver, o próprio aplicativo vai falar para você, rede incompatível. Bom, vamos aqui agora para a sala lá, que é onde eu vou mostrar para vocês o fechamento. Ele pode ser feito tanto pelo aplicativo, como diretamente pelo Fire, que é onde eu vou mostrar para vocês. Mas antes de ir para lá, deixa só eu falar uma coisa. O link de todos os dispositivos vendidos pela Amazon oficialmente aqui no Brasil, estão na descrição do vídeo, e no campo de comentários. Então, se você estiver procurando algum, vai estar organizadinho lá para você. Bom, vamos para a sala aqui, e vamos para a parte da configuração. Bom, pessoal, tudo pronto para a demonstração. Estou com um Fire TV 4K instalado nesta TV, e logo ao lado direito, ali no canto inferior, temos um Echo Studio. É o set mais legal possível aí neste fechamento, Echo Studio com Fire TV 4K. Não vamos ficar enrolando aqui, vamos direto aqui para a engrenagem do canto direito. Vamos na opção Tela e Sons, e a função Home Theater, ela é feita exatamente neste lugar aqui, como o próprio nome diz. Clicando aqui em Criar, ele vai dar uma mensagem, Cria uma experiência de som mais imersiva, fazendo o pareamento de até dois speakers, e um subwoofer opcional com seu Fire TV. Clicando em OK, lembrando que este subwoofer que menciona ali é apenas o Echo Sub, que não é vendido oficialmente aqui no Brasil. Nesta tela vão aparecer todos os speakers, os Echos tipo alto-falante, que consegue configurar junto com este Fire TV. Lembrando que precisam todos estar na mesma conta e na mesma rede Wi-Fi. No meu caso aqui, apenas estes cinco estão na mesma rede Wi-Fi. Observem que este modelo Copa é um Echo Dot terceira geração. Se eu seleciono ele, ele habilita também o Lavanderia, para que eu possa montar já o par estéreo, fechando eles aqui dentro do Home Theater. Então fecha o par estéreo com ele. Se você já tivesse um par estéreo criado e estivesse na mesma rede, ele já apareceria aqui. Então esta seria a opção para colocar dois dispositivos de modelos similares. Fundamental isso para o fechamento do par estéreo. Mas o que queremos é este sala de TV, que é o Echo Studio. Selecionamos ele, clicamos em Avançar, clicamos aqui em Sim, Continuar e ele já está criando o Home Theater. Ele fala agora que vão faltar apenas alguns passos. Clicamos em OK. Dá a mensagem de que o controle remoto agora passará a controlar o volume do Home Theater. Antes, nos modelos de controle que tem controle de volume, ele controlava o volume da televisão. A partir do momento que fechou um Home Theater, ele começa a controlar o volume do Home Theater, ou seja, do Echo que está no fechamento. Clicamos aqui em Avançar. Agora ele vai rodar um videozinho de Dolby Atmos para poder mostrar a qualidade do som, como ficou aqui. e aí e aí e aí Música Basicamente é isso, é uma configuração extremamente simples E não sei se deu para vocês sentirem a qualidade do som Afinal minha câmera e microfone não gravam em Dolby Mas o som ficou muito, muito legal A partir do momento que está feito o home theater Você consegue controlar o Fire por comando de voz pelo Echo Quer ver só? Alexa, abrir Amazon Prime Abrindo Prime Vídeo de Fire TV Ou de repente, Alexa, abrir Netflix Abrindo Netflix de Fire TV Muito legal essa opção Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Peço desculpa pois ele ficou mais longo do que eu imaginava Mas eu tentei trazer todos os detalhes aqui para vocês Essa função home theater é uma função muito legal Que eu curto muito dentro do aplicativo Alexa Não apenas pela parte da qualidade de som Mas também pela possibilidade de você controlar por comando de voz aí Sem precisar do controle Eu acho muito legal Mas eu já vi muita gente se frustrar na parte da utilização Tendo problemas principalmente na parte do áudio Por isso que fica a dica aí Muito, muito importante a rede Wi-Fi Bom, relembrando O link de todos os dispositivos estão na descrição do vídeo E no campo de comentários Se você ficou com alguma dúvida Posta aí no campo de comentários Que eu vou fazer o possível para tentar te auxiliar Se esse vídeo realmente te ajudou Ou se de repente você quiser ajudar o canal É só clicar no gostei aí deste vídeo Que já vai ajudar demais E refaça aquele convite Ainda não está inscrito Quer saber tudo sobre casas inteligentes Se inscreve aqui no canal e ative o sininho Toda semana tem vídeo novo aqui no canal Grande abraço Vejo vocês no próximo vídeo